Música Raio X Garage Fala galera, começando mais um Raio X Garage Hoje cenário diferente Mas como eu estou fazendo sozinho, decidimos mudar um pouco aqui Então eu sou Pedro Rodrigo, aqui para o portal High Speed e para o High Speed TV E já vamos ver o que teremos hoje no programa, vamos aí No programa de hoje, teste do Honda City EXL 2016 Raio X entrevista especial Fórmula V Maio Amarelo Audi no filme Guerra Civil Nova fábrica da Jeep no Brasil Fique agora com o programa Raio X Garage Legal né galera Mas antes de começar, vamos rapidinho aqui agradecer a Escola de Pilotagem Interlagos Aroni Troféus Autoescola Parque dos Pássaros Simples Informática Periodog High Speed Roast Kart Indoor Jaguaré Fórmula V Fórmula V World Stock Race Sprint Race Flávio Menezes Fernando Cross Tribóio Gran Rumo CSN Informática e Eventos Guilherme Sato E Revista Esporte Brasil Além do portal High Speed E do site Punta Taco E já vamos começar Vamos já começar com um teste Faz tempo que a gente não faz teste aqui E essa semana vamos ter o teste Do Honda City Vamos aí Fala galera Começando aqui mais um teste Eu Pedro Rodrigo Para o programa Raio X Garage Hoje estamos aqui com o nosso Honda EXL Nosso carro conta com esses faróis Que no final dá esse acabamento aqui A parte de baixo você vê saindo esses spoilers para fora Que dá um ar muito mais agressivo O logo da Honda ao meio aqui Chamando bastante atenção Faróis de milho abaixo Motor 1.5 aqui Vamos até abrir para vocês darem uma olhada Esse é o nosso motor Honda Ivetec 1.5 De 116 cavalos Ele puxa bem por sinal Muito bem Acho que deu para vocês entenderem Agora vamos lá para a traseira mostrar o nosso porta-mala aí Galera, essa é a traseira do nosso Honda City Esse é o EXL Você vê aqui a grafia muito bonita que eles colocaram aqui Esse acabamento da parte traseira aqui dos faróis Você vê que é muito legal E ele dá esse ar muito mais agressivo Da câmera de ré que esse carro já possui a câmera de ré que a gente vai mostrar lá dentro E vamos mostrar o porta-mala do nosso carro Para abrir, só apertar aqui a nossa chave canivete Que ele já abre Nosso porta-mala é um porta-mala de 536 litros 485 na parte de cima do assoalho E 51 na parte de baixo do nosso assoalho E vamos dar uma olhada aqui Nessa parte onde guarda o estepe A parte do triângulo Está tudo aqui embaixo Bem separadinho Esse é um porta-mala Um porta-mala bem grande Para uma viagem para quatro pessoas Comportar bem o espaço Agora vamos para a lateral Então galera, nosso carro conta com a tração dianteira Rodas 16 Você tem a suspensão Mark Fierce na frente Eixo de torção atrás Tem os freio a discos nas rodas da frente E tambor nas rodas de trás Que ainda conta com pisca-aleta integrado ao retrovisor elétrico Que também já é na cor do carro Agora vamos dar uma volta Vamos lá dentro Primeiro só mostrar aqui a chave Que é uma chave canivete Que deixa o carro muito mais bonito Até pela chave Então vamos dar uma volta Vamos aí E aí galera Nosso carro é bem confortável Do lado de dentro aqui Ele conta aqui Ele conta aqui na lateral Com todos os controles de vidro Trave e destrava de porta E trave e destrava de vidro Aqui mais na lateral Temos o controle dos espelhinhos Descendo aqui embaixo Mais um pouco Você tem a abertura do capô E a abertura do tanque de combustível Aqui do lado do banco Você tem a abertura do porta-mala manualmente Você tem No banco Você pode colocar tanto para frente Quanto para trás Além do ajuste de altura E lógico para baixar e diminuir o banco Agora vamos para o nosso volante No nosso volante Contamos com um acabamento bem legal nele aqui Você tem também o controle Do rádio, do som Da parte de multimídia Desse lado Do outro lado você tem o controle Do piloto automático do carro Que deixa o carro bem legal Atrás do volante Contamos com o pedal shift Para frente e para trás aqui Ao fundo você tem um painel bem legal Que tem o contagiro O velocímetro analógico E o computador de bordo Além das luzes Que mostra tudo o que está acontecendo aqui no carro Do lado Desse lado esquerdo Você tem a alavanca De liga e desliga de seta De liga e desliga de farol Desse lado você tem a alavanca Para ligar os limpadores de para-brisa Numa chuva Indo mais para cá A gente conta com as saídas do ar-condicionado Que já conta nas laterais Além dessa daqui O nosso pisca-alerta Fica aqui no meio E contamos também com uma tela De sete polegadas Que cuida de toda a parte do carro Vocês viram que eu virei a chave Então ele já detecta que está com a chave Eu vou ligar aqui o nosso carro Ele já vai começar daqui a pouco a apitar Porque eu estou sem o cinto de segurança Mas como eu falei Você tem aqui esse painel de sete polegadas E ele só habilita Depois que você dá o ok Então normalmente você pode ligar o carro Você nem presta atenção Sai com o carro Depois você vem e dá o ok aqui No menu dele Você tem a parte para celular Auxiliar Cartão SD USB Rádio Configuração Wi-Fi Esse carro além de tudo Ele se transforma em um roteador Tem os controles do áudio Do iPod Além do navegador Você conta com o volume aqui nele Tudo touch O display de áudio Aqui embaixo você tem os controles Do ar-condicionado Todos touch Você pode ver Então você pode Aumentar a temperatura Diminuir Aumentar Velocidade Auto desliga Ar-condicionado Ou só o ventilador É Só usar o ar interno Ou pegar um pouco de externo E aqui a parte do desembaçador De frente Da parte de trás Mais abaixo Contamos com as entradas aqui Temos a entrada USB E a entrada aqui Do 12 volts Além desse porta copos E já viemos Para um câmbio Que o nosso câmbio Como você vê É um câmbio CVT Tá? De sete marchas Você pode tanto usar Aqui no pedal shift Quanto deixar no automático Ou esporte Então você tem todo esse acabamento Aqui no console Do meio Mas esse porta Objetos aqui Ao fundo Tá? Além dos nossos bancos São todos bancos De couro Trabalhado Então isso é muito legal Eu só esqueci de falar Que nossos volantes Também tem o controle Para atender E desligar Celular Na parte de trás Contamos com cinto E três pontas Para todos os ocupantes Encosto de cabeça Para todos os ocupantes E quando tiver só quatro Você pode abaixar O meio do banco Que você tem Mais uns porta copos E o suporte Para o braço Para um descanso de braço Né? Esse carro conta Com insofix Para fixação da cadeirinha Né? Esse carro tem um consumo Pelo menos Para o nosso teste De nove quilômetros Por litro Na cidade E onze Na estrada Ele conta Com uma direção Elétrica Assistida Elétrica Progressiva Ela acaba ficando Um pouquinho mais dura De vez em quando Para você ter mais O contato Né? E esse carro Ele tem um valor Que sai nas concessionárias De setenta e nove mil e oitocentos Tá? Para vocês saberem Agora nós vamos dar A nossa voltinha No nosso carro Primeiro Eu vou sair Sem o cinto de segurança Para vocês entenderem Vamos lá Vou engatar o drive E estou saindo Ele já vai Assim que eu atingir Quinze quilômetros Ele tranca as portas Está vendo? Já já ele vai Ele vai apitar Que ele vai avisar Que eu estou sem cinto de segurança Ele tem um aviso Para isso Como eu estava mostrando Aqui a gente tem O nosso LCD Que mostra Toda essa parte Aí Você tem que Colocar na rádio Para ele começar A funcionar Agora que ele estava pitando Eu vou colocar O nosso cinto de segurança Para ele não nos incomodar Mais Mas você vê que ele tem Alguns avisos sonoros Aqui Vamos um drive De novo Estamos saindo Com o nosso carro Ele tem uma saída Ótima Por sinal Poder dar uma aceleradinha Nele para a gente ver Ele tem uma aceleração Muito boa Isso porque a gente está No automático Não estamos fazendo Troca de marcha Não estamos fazendo Nada ainda Você vê que a suspensão E os pneus São Bem rígidos Então ele dá Uma estabilidade Ele é mais duro Mas para a cidade Eu prefiro Cidade E também para as estradas Ter um carro Com essa suspensão E os pneus Mais duros E eu vou fazer Agora Uma descida Aqui com vocês E vou transferir O carro Para o Sport Para poder usar O pedal shift Então vamos lá Estamos em primeira marcha Segunda marcha Terceira marcha Como eu não consigo Ver o que vem na frente A gente prefere Então ele tem Essa opção De pedal shift Aqui para vocês Agora eu vou voltar Para o drive Tentar pegar 40 km por hora Que eu também Ele tem O piloto automático Vamos ligar o piloto Ele só habilita Se aperta o menos Aqui ele habilitou Só acima De 40 km por hora Ele tem uma faixa De segurança Para só habilitar Nos 40 km por hora Vamos chegar Nos 40 km de novo Ligamos E tirei o pé Ele vai se manter Agora vamos desabilitar É só pisar no freio Ele desabilita Então você pode andar De muitos jeitos Com esse carro É o carro mais completo Da linha Do City O EXL Ele vem com todos Dos atrativos Por isso o preço Vocês conseguiram entender Bem O funcionamento Desse carro É um carro seguro É um carro Com todos esses equipamentos De tecnologia abordado Tela de LCD O ar condicionado Com touch Então é um carro Então é um carro Então é um carro Bem completo Como eu poderia dizer Para vocês Vamos entrar Aqui nessa rua Que eu vou Parar O nosso Carro Estacionar aqui E aí E aí galera Gostaram De dar essa volta No carro A gente não consegue Andar muito Mas acho que Deu para vocês entenderem Deu para mostrar Toda essa parte De tecnologia Das telas de touch Tudo aqui para vocês Espero que tenham gostado Se gostaram Curtam Compartilhem Comentem esse vídeo Sou eu Pedro Rodrigo Aqui para o programa Raio X Garage Valeu galera Muito bonito esse carro Muito legal Algumas diferenças Do último que nós testamos No ano passado Que era em 2015 Esse é o Honda City 2016 Completinho Vem ali com a tela De LCD Vem com todos os controles No volante Os bancos são de cor A única falta Que eu tive Nesse carro Foi do estepe Que o estepe Como nós estamos Acostumados Seria a quinta roda Ainda mais para esses carros Mais de luxo E não É um estepe É uma rodinha Mais fina Um pneuzinho Mais fino Mas isso também Acaba deixando o carro Um pouquinho mais leve Mas vamos aí Para o Raio X Entrevista especial Fórmula V Tivemos algumas Presenças Do pessoal da Fórmula V Contando um pouco Do novo projeto Que vai traçar A Fórmula V Daqui para frente Então vamos aí Fala galera Começando aqui Quadro Novo Uma entrevista Aqui diferente Com três convidados Estou aqui com o Sérgio Do meu lado Jean Do outro lado E o Anderson E vamos falar hoje Um pouco de Fórmula V E eles estão representando Agora a Fórmula V Que vem com novos projetos Agora para 2016 e 2017 Começar um pouco com você Fala um pouco dessa nova cara Para a Fórmula V Na verdade A Fórmula V Ela já tem a identidade Própria dela O que nós estamos fazendo Juntando Todo o know-how Todo o conhecimento Da Fórmula V E trazendo isso aí Para que o pessoal conheça também Então a Fórmula V Não teve o devido valor Que merecia Por ser uma categoria Internacional Uma da maior categoria De monopostos Do mundo Onde você vê Corrida de Fórmula V Nos principais países Da Europa E nos Estados Unidos E também na África Na Oceania Nós temos campeonato Na Angola De Fórmula V Então O que a gente quer É revitalizar A Fórmula V Brasil Reforçando Que é um carro De entrada Para o automobilismo A categoria hoje É uma categoria Mais barata Que tem para você Entrar e competir E que também Te proporciona A mesma emoção De qualquer outra Categoria do automobilismo É É uma categoria barata E hoje Antes ela foi implementada Já por um pessoal Mais velho Que seria a curtição Do final de semana E estamos vendo Que essa mudança Está havendo uma mudança De pensamento Já com os novos meninos Que estão andando Pelas reportagens Que a gente passa Aqui no Raio X Garage E acabou virando Uma categoria escola E vai ser essa batalha Daqui para frente Trazer novos pilotos Para a categoria É verdade A nossa batalha hoje É trazer o pessoal Do kart E de outras modalidades Que tenham vontade De vir andar Num autódromo internacional No autódromo onde corre A Fórmula 1 Com certeza Quem apostar Nessa categoria Vai ser feliz Vai se dar bem E você Como cliente Você tem A falar Dessa mudança Na mudança De motor Que teve Vocês tiveram Uma mudança Do motor a ar Com o motor a água Ou vocês estão usando O motor do Fox 1.6 O EA111 da Volkswagen É um excelente motor 1.6 105 cavalos E a vantagem nossa É que a gente usa Um motor original Sem retrabalho algum Isso garante Uma durabilidade Para o motor Para todas as corridas Hoje a gente consegue Fazer uns dois campeonatos Completos Sem mexer no motor Sem trabalhar no motor Isso é muito importante Em toda a categoria Do automobilismo A maioria Você faz uma ou duas corridas Desmonta o motor Tem um gasto enorme Na Fórmula V A gente não tem esse gasto Essa é outra pergunta Como que você sabe Que a outra equipe Não mexeu em nada No motor Simplesmente A gente lacra Todos os motores No início do campeonato E no final do campeonato Se houver a necessidade De fazer alguma vistoria Abertura Para verificar algum item Aí vai lá Olha o número do lacre Tudo bonitinho E faz a abertura Coisa que a Fórmula V Não tem esse objetivo Está lá para o motor Vamos até o fim do campeonato E se possível Vamos iniciar o outro campeonato Se houver quebra O piloto notifica A organização Da Fórmula V E a gente Refaz o novo lacre Verifica Faz uma vistoria E verifica tudo O que está acontecendo E todo o procedimento Que ele fez no motor E esse pacote técnico novo Que vem com esses pneus novos Que vão ser usados A partir de agora Já nas próximas provas Vai entrar um pneu novo Da Pirelli Na verdade A Pirelli nos acompanha Desde que nós Voltamos com a categoria Da Fórmula V Em 2010 A Pirelli nos acompanha A semana passada Nós fizemos um teste Do novo modelo O Cinturato P1 Colocamos em teste Em comparação com o atual modelo Que é o Phantom E realmente O pneu Nos trouxe um pouco Mais de conforto Oferecendo o mesmo Nível de segurança Os tempos em teste Foram compatíveis Foram praticamente o mesmo Mas quando nós Entramos na pista Com o pneu P1 Cinturato P1 A temperatura da pista Estava bem maior Então Se levar A comparação A risca O Cinturato É um pneu Mais rápido Que o Phantom E também O piloto Tiago Que foi o piloto De testes Ele também relatou Que ele teve um pouco Mais de conforto Nas curvas O carro Teve uma Estabilidade Melhor Nas curvas Principalmente Na traseira A traseira Ficou mais firme Principalmente A curva de alta Principalmente A curva de alta E na parte De vistoria De segurança A gente acabou Vendo até Na última prova Na última semana A gente apresentou No programa Um dos carros Teve um problema Na suspensão traseira Aquele carro Dourado Como vocês conseguem Ver isso antes Para evitar Alguns tipos De acidente Como já correu O capotamento A gente vê A estrutura Que é muito forte Mas Como é que Cuidar disso hoje Bom Começa aqui O projeto Do Fórmula V É um projeto Extremamente bem Nascido Inclusive Esse carro Que teve problema Foi o carro Do Jean Então Teoricamente Foi um problema De quebra de amortecedor Que é Normal acontecer Mas o mais importante É que Isso não É claro Que tem um impacto No desempenho Do carro Mas não houve impacto No quesito de segurança Ele não teve nenhum tipo De problema De segurança O Jean É o monte de vaca É o que contrata o filho Para tirar as fotos dele Para não gastar É isso É isso aí Sócio da Sócio da Sporting Service O filho dele Fica protegendo ele Porque ele falou Meu pai está lá atrás Mas é porque o motor dele Ainda é ar Que história é essa? Vou explicar Na última corrida Eu tive um pequeno probleminha No meu reservatório de água E eu acabei fundindo O meu motor E eu não ia ficar Nessa etapa de fora Então eu peguei um carro parado Passei uma madrugada inteira Fiquei quase 48 horas Sem dormir Para poder estar participando Da etapa Lói Com o motor a ar Infelizmente Lói foi liberado Para ter mais carro no grito Até mesmo Porque Pedro O motor a ar É liberado no nosso regulamento Só que ele não tem A mesma potência Do que a água Olha Nós temos 5 km Finais de velocidade O único detalhe É a modificação do motor A água Foi por quê? Porque havia muita quebra Infelizmente o motor a ar É preparado A gente trabalha com comando A gente trabalha taxado A gente trabalha Além de ser o motor antigo E o motor antigo Não tem peças É tudo caro Então o que a gente fez? A gente passou para a água Justamente para isso Para evitar Essas quebras Esses programas Que a gente teve no passado E logicamente Para economizar no bolso Também do piloto Dos novos pilotos Até mesmo porque A Fórmula OV É uma categoria de acesso Mas na última etapa Nós tivemos um pega Muito grande Com o Marcelo Chama Com o outro piloto O Paulo Sousa Com o motor a ar Embora de final Ele tenha menos velocidade final Mas ele tem mais torque Então quando chegava Na junção Na subida O motor a ar Empurrava mais Chegava no final da reta O Paulo passava O Chama com o motor a água E depois no restante Ficou aquela troca Um mais rápido Em trechos de alta Outro mais rápido Em trechos travados Ele não deixa de ser competitivo Ele se deram A prova inteira juntos Até mesmo porque O motor a água Ele desenvolve O final dele Ele começa Já crescendo Lá de baixo A faixa de torque dele Começa lá em baixo Que não é a ideia Hoje do campeonato A ideia é o motor a ser Um pouco mais manso Para também ele poder Ter uma durabilidade Muito maior Já que a gente faz tempos Hoje Hoje quanto vocês estão Quanto faz um pole Do Fórmula V Um 5.8 Um 5.8 É um tempo relativamente Baixo É um A Fórmula V Conseguiu atingir Para vocês terem uma ideia O Paulista de marcas Ele faz 2.2 2.5 Então Estamos falando De 8 segundos De diferença O motor é mais rápido O motor é quase o mesmo É 1.6 Pode ser usado Até esse motor lá E o motor original Só que o carro Só que o carro É mais leve É A relação Peso e potência O carro de Fórmula V Tem menos de 110 cavalos Entendeu? Quanto um carro De marcas Tem 170 180 cavalos Aproximadamente Mas o carro Da Fórmula V Pesa 500 quilos Então É onde A gente não precisa Preparar o motor O carro Ele já Ele está Como eu citei Bem nascido Ele está muito equilibrado Então Esse motor Volkswagen Refrigerado a água Embora ele esteja Estando Ele empurra bastante O suficiente Para que Que dê Uma Uma noção E uma sensação De velocidade Compatível Para o Fórmula E hoje A batalha É aumentar É aumentar Esse grid Daqui Para o final Do ano Como vocês Sabe O próprio Flávio Que nos apoia Aqui Ele tem Mais 3 ou 4 Carros parados Prontos Já E ainda Escutei Estão pensando De comprar E comprar mais carros O Flávio Vai chegar logo Com 10 carros Para alocação Ele já fez 3 encomendas 3 encomendas Já Estou pedindo 3 carros Para ele Ele vai para 10 carros É isso Tem 10 Então Ainda tem mais 3 carros Lá Para alugar Já são 13 Juntando com as outras equipes Já chegamos quase Num número De 20 carros É A previsão Para daqui a 2 meses É pelo menos 15 carros No grid A gente está aumentando Gradativamente E o ano que vem De 20 para cima Certo Galera Semana que vem Tem mais Nós já Voltamos Já falando Mais um pouco De Fórmula V Então vamos aí Para o estúdio E aí Essa só foi A primeira parte É só para sentir Um gostinho Semana que vem Ainda tem mais uma parte Na outra semana Um final Muita coisa nova Vindo aí Vocês vão ver Legal aí E já vamos Para a próxima A próxima É um vídeo Que quem nos mandou É o Observatório Nacional De Trânsito É um projeto Chama Maio Amarelo Já tem algum tempo Mas vamos aí Para o vídeo Para vocês entenderem O que é o Maio Amarelo E quem o portal High Speed O High Speed TV O Raio X Garage Todos nós Apoiamos Deve ter uma entrevista Aqui Com o presidente Do observatório Mas vamos aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Muito legal esse projeto Maio Amarelo, para redução dos acidentes de trânsito. Muita gente perguntou por que Maio. Maio é o mês, vocês viram aí, é o mês, que foi o mês de trânsito pela ONU, redução dos acidentes. A ONU tem um projeto até 2020, que no mundo inteiro está funcionando, e lógico que no Brasil está parado. Tentaram lá culpar, e o Emerson ajudou, todo mundo fez, mas o negócio parou. E sendo que estava assinado com a ONU, e teria que ser uma redução aí de 40, 50 mil acidentes ano. E foi parado aí o projeto, que é uma coisa que deixa, acho que faz muita falta. Mas como nós, a Ambev, e muitas outras marcas, estão apoiando aí. E já vamos, agora eu vou passar um comercial. Eu achei muito legal, então eu quis colocar aqui, não é uma matéria. Mas como a gente gosta de carro, é um comercial do filme Guerra Civil, que mostra os áudios usados no filme. Então, vamos aí. Uh-oh. O que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL Animal, comercial é mais ainda Eu ainda não fui assistir, mas tudo que eu vi Eu acho que o filme deve estar bem legal Para quem gostou dos outros Eu acho que esse daí vai ser ótimo Mas, vamos lá E só o nosso último vídeo agora É a fábrica da Jeep É um videozinho curtinho, mas que mostra bem O que é essa nova fábrica da Jeep no Brasil Então, vamos aí As lendas não nascem Elas são fabricadas Planejadas em projetos audaciosos Pessoas são altamente treinadas Para que elas se tornem reais As lendas são forjadas a ferro e fogo Moldadas Pintadas Lapidadas em todos os detalhes As lendas São testadas E então Retestadas Exaustivamente E é assim que elas vêm ao mundo Resistem a tudo Não Não pense que aqui na fábrica mais moderna do Brasil No Brasil fabricamos carros Aqui Nós produzimos uma lenda Jeep Feito no Brasil Em uma fábrica que vai fazer história E aí galera Muito legal essa fábrica nova Os carros produzidos aqui A Jeep Para quem sabe Hoje ela faz parte Do grupo da Fiat Então nada mais certo Do que ter uma fábrica aqui Ainda a Dodge Não voltou para o Brasil Mas em breve Pode ter certeza que teremos Como em breve Vamos ter aqui Um especialzinho Sobre o novo Dodge Viper Depois de sete anos Sem ser produzido Sai o primeiro Dodge Viper E volta a ser feito Na primeira A primeira fábrica da Dodge Que hoje é a fábrica da Viper A Viper hoje é uma marca Separada da Dodge Mas faz parte da Dodge Jeep E Fiat Grupo Fiat Mas rapidinho A última matéria do programa de hoje Vamos Agradecer a escola de pilotagem Interlagos Está aí todos os dados Tem alguns carros para vender Vai ter curso em breve Entre em contato Agradecer a Aroni Troféus Você que Vai fazer evento Precisa de troféu Placa Precisa de medalha Entra em contato com a Aroni Troféus Vai lá Fale com o Edson Aroni Fala que veio aqui Que vai ter um descontinho legal Para vocês Agradecer também A autoescola Parque dos Pássaros A autoescola Parque dos Pássaros Que está com uma promoção Essa semana Semana não Até o final do mês É a campanha do agasalho Você que levar um agasalho Lá na hora da tua inscrição Para fazer autoescola Você vai ter cinco por cento de desconto Cinco por cento Então não esqueça de levar Você vai estar ajudando uma pessoa Além de ter um desconto Na sua matrícula Na autoescola Parque dos Pássaros Agradecer a Simples Informática A Simples que mudou de endereço A Simples agora está na rua Do Hospital Zona Sul Ali em Santo Amaro Está aparecendo aí o endereço Certinho Mas é fácil Você está subindo a Santo Amaro Ali na rua Você entra ali na rua Do Hospital Zona Sul É a primeiro quarteirão Ali no 320 Segundo andar Sala 23 Agradecer também a Piri Dog Você que quer assessoria Para compra de materiais Para o seu cachorro Compras de rações especiais Ou não tem tempo Para passear com ele Precisa de alguém Para dar uma volta Ou vai viajar Não tem onde deixar Entre em contato Com a Renata Da Piri Dog Agradecer também O High Speed Roast Você que precisa aí Fazer site Hospedar seu site Ou de pessoas Para cuidar De suas redes sociais Ou de assessoria De imprensa Entre em contato Com a High Speed Roast Agradecer também O Cart Indoor Jaguaré O Cart Indoor Fica ali na Avenida Jaguaré Facinho de chegar E melhor Uma ótima promoção Baterias de meia hora Por R$ 90 Menor preço No maior Cart Indoor Do mundo Maior pista De Cart Indoor Do mundo Segue aí Todos os contatos Para vocês Agradecer também O Flávio Leal Menezes Flávio Leal Que tem uma equipe De Fórmula V E tem alguns carros Para andar E na última corrida De Fórmula V As quatro primeiras Posições No pódio Foi da equipe Do Flavinho Então São carros Ali Ele está com sete carros Temos três carros Ainda livres Entre em contato Com ele E seja você Já na próxima semana Andando no dia 14 Aqui em Interlagos Na Fórmula V Agradecer também A World Stock Que no dia 15 Tem a sua segunda etapa Aqui em Interlagos Entrada Nas arquibancadas É de graça E R$25 E R$25 De estacionamento Mas vai ter Um encontro De Opala Se você vier De Opala Ou de 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 Caravan Vai ter Entrada VIP Agradecer também A Sprint Race Você que tem Tesão De andar Essa é a categoria Nacional Monomarca Todos os carros São tubulares Iguais Mesmo motor Mesmo preparador Por ser equipe única Capitaneada pelo meu Grande amigo Tiago Marques Irmão Do Tarsinho Marques Que vocês todos conhecem Correio com passagens Na Fórmula 1 Passagens na Fórmula 1 Além do Do Thiago Ser também Piloto Lá da Copa Petrobras De Marcas O Brasileiro De Marcas Onde ele está liderando E na última prova Também foi Ganhou a prova Em ritmo De classificação Então você Quer andar Está aí Todos os dados Da Sprint Race Entre em contato Com o Thiago É uma aposta Boa Barata E com ótimo Retorno Transmissões Na TV Band Esports Vai ter aqui Toda a etapa A gente passa Um Highlights E comenta as provas Uma assessoria De imprensa Da Silvana Então é um pacote Bem legal De carro E divulgação Muito bons Próxima etapa Vai ser No final do mês No último final De semana do mês Lá em Curitiba Uma das últimas Apresentações Em Curitiba Que termina Agora em julho Que vai ser fechado Para construir Um condomínio Agradecer também O Fernando Cross Fernando que ganhou A prova Junto com Nicolas Costa No sábado E foi quinto No domingo Mas isso vamos deixar No site que está aparecendo No site que está aparecendo E você que precisa fazer uma revisão Ou tem algum problema Que está postergando Para arrumar Vai lá Fala com o Luiz Fala que veio aqui Que ele vai dar um descontinho E vai sair com o seu carro Arrumado de lá Agradecer também A CSN A CSN Informática Informática e Eventos Você que tem autoescola Está precisando Dos simuladores Eles são Revencedores Real Drive Nos simuladores Real Drive Entre em contato Fala com o Cássio Eles têm Como Comodato E também Como venda Você escolhe Como você vai querer Comprar Ou adquirir O seu simulador E você que vai fazer Algum evento Precisa de instalação De redes Parte de informática Internet Pode entrar em contato Que eles também Cuidam dessa parte A CSN Informática e Eventos Agradecer também Nosso diretor de imagem Aqui O Guilherme Sato Você que vai fazer evento Está precisando De fotógrafo De gente Para filmar Entre em contato Com o Guilherme Que ele vai fazer Um ótimo trabalho Você está vendo Todo o visual Aqui Você vê O trabalho Você vê Todo o trabalho Aqui que ele faz De qualidade De vídeo Tudo Então Entre em contato Com o Guilherme Sato Agradecer também A revista Esporte Brasil Entra lá Curta e saiba Das notícias Agradecer também O portal High Speed Lá você pode Escutar a rádio Com mais de Dez programas Inéditos Ou abaixar o aplicativo No teu celular Android Escutar a rádio Onde você estiver Por Bluetooth Até dentro Do seu carro E também Notícias Atualizadas Diariamente Além dos programas Essa semana mesmo Temos dois programas Na High Speed TV Que é dentro Do portal High Speed Temos hoje Aqui o Raio X Garage Número 42 Olha só Estamos chegando Já vamos fazer 50 Já já E amanhã Ainda vamos ter O Alucinados Com Velocidades Com o Insa Vamos ser Com o Italiano De GT Com a Fórmula 1 Com Endurance Goiânia Arena Cross E vamos falar Também um pouquinho De Old Stock Mostrando As corridas Da primeira etapa Que também Vão estar Na íntegra No No nosso Canal do Youtube Vai lá Vai estar Na íntegra A corrida Pode assistir Que vai ser Bem legal E agradecer Também O puntataco .com.br O site Do grande João Vasconcelos Que está Afastado Por um tempo Mas entra lá Com notícias Diárias Não podemos Esquecer Das promoções Em primeira Aqui O bonezinho Da Alex E vou falar Entra lá Curte Só tem esse Agora Está lá No Ale Rochelle Semana que vem Vai estar estourando E nós vamos Estar sorteando Então É a última semana Corre lá Mas Temos o sorteio Do relógio Reloginho Bonitinho Aqui E quem ganhou O relógio E quem ganhou A promoção Do Portal High Speed Foi o Paulo Roberto Vieira Ele que ganhou Aqui o relógio Está levando Esse relógio Que é o Velocímetro Aqui Ele que é lá De Santa Catarina Hora que der Por favor Venha buscar Está aqui Teu prêmio Semana que vem Temos mais promoção Então vai curtir No portal Vai curtir No High Speed TV Se inscreva No canal Agradecer Todo mundo Todo mundo Se inscreveu A semana Já passamos No número Bem legal Em breve Vamos estar Vamos estar Vamos estar aí Com uma Aposta Você vai ver Bem legal Mas vai curtindo Semana que vem Eu já lanço Mais uma promoção De 15 20 dias Para a gente Sortear Que vai ser Um bonequinho Bem legal Tá Fim do nosso Programa Hoje Agradecemos Todo mundo Espero que não tenha Esquecido Ninguém Semana que vem Vamos ter Mais matérias Vamos ter A continuação Da High Speed Entrevista especial Fórmula V E amanhã Temos alucinado Com mais coisa Também Só entrar no canal Entrar no Face Entrar Você vai ver A gente Vai ver o programa Lá Agradecer Todo mundo Semana que vem Tem mais Sou eu Pedro Rodrigo Aqui para o Raio X Garagem Não esqueça De curtir Compartilhar E comentar Todos os nossos Vídeos Até semana que vem Galera Tchau Tchau